Oi, gente! O Fundo do Baú está de volta, agora na versão quarentena. É o Fundo do Baú em Casa, para comemorar os três anos do canal Luciana Liviero. De presente, você já pode deixar aí o seu like pra mim, deixar aqui nos comentários o seu parabéns e também, claro, se ainda não é inscrito, se inscrever no canal e contar pros amigos. Pra abrir essa temporada, eu tenho a grande alegria de entrevistar agora a atriz Fafi Siqueira. Fafi, quanto tempo eu demorei para conseguir? Muito obrigada, bem-vinda! Sabe o que é? Eu moro aqui nesse apartamento agora há 17 anos e eu viajo muito novo. E aí eu sempre falava, puxa, mas eu tenho coisas interessantes, eu não sabia onde estava. E você teve uma reforma também no meio da história, né? Você teve uma reforma aí no apartamento? Exatamente, eu reformei o apartamento inteiro e aí fui botando as coisas dentro de caixa, jogando, 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 jogando. Agora eu abri as caixas e encontrei coisas que eu guardei por muitos e muitos anos e não vou jamais me desfazer dessas coisas. Que bacana! Você é de guardar coisas ou não, Fafi? Sim! É, sim! É, sou, sou. Eu tinha uma coleção enorme de pequenas coleções. Coloquei de boné, coleção de aqueles papéis que as pessoas, os hotéis penduram pra dizer arrume o quarto ou não, arrume o quarto. Eu tinha uma coleção daquilo. Eu tinha uns 300, eu viajo muito. Eu tinha coleção de CDs, eu tinha uma coleção de caixas de música. Muita coisa, eu me desfiz de corpulhar. Óculos, eu tive uma época, eu tinha quase 200 óculos. Nossa! Mas agora, eu acho que com a idade a gente vai enchendo um pouco o saco. Vai bater muito, né? É, vai desapegando, sabia? Eu vou dar tanta coisa minha agora, tanta coisa que eu separei pras minhas amigas que fazem bazar. Eu vou dar, eu tenho coisas que eu nunca usei. Você aproveitou esse período da quarentena pra ver o que você tem, pra fazer esse desapego aí. Foi, exatamente. Aproveitou. Espiritualmente foi muito... Está sendo um período de muito aprendizado, né? Muito aprendizado. Bom, eu não sei se você sabe, mas na sua descrição do Wikipédia, está lá que você é atriz, humorista, imitadora, cantora, compositora e produtora. Óbvio que você sabe que você é tudo isso. Eu não sei se falta alguma coisa. E me chamou a atenção também o seu nome. Fátima de Figueiredo. Quero saber de onde surgiu Fafi Siqueira. Fafi é meu apelido desde criança. Porque eu sou de uma família portuguesa e estudava, morava num lugar que tinha muitos portugueses e num colégio que tinha muita menina portuguesa. E tinha assim, tinham quatro Fátimas. Uma chamava Fafá, a outra Fatinha, a outra, sei lá o que eles chamavam ela. E aí, uma amiga minha falou, pô, Fafi, o Fátima Figueiredo, Fafi, poxa, pronto, você vai ser Fafi. Eu deixei pra lá porque eu era meio encantada com essa menina, porque a mãe dela era cantora de ópera. Eu achava isso, Lu. Eu achava isso o máximo. Se tu quer saber, ela era um pouco desprezada porque ela era muito gorda. E aí ela deu esse nome, Fafi. E aí ficou Fafi, 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 Fafi. Quando eu comecei, quando eu entrei, fui gravar um disco, o meu primeiro disco foi em 1974, que eu botei Fafi, só Fafi. E aí, quando eu entrei pro teatro, eu achei que Fafi não era nome de atriz. Você não vê uma atriz chamada Marília, não, é Marília Pera, né? Você não vê uma... É Natália, Natália tinha que ter um sobrenome, mas Fafi Figueiredo era ruim. Meu nome é só esse, Fátima de Figueiredo. Aí, os estudos mediúnicos e numerológicos e tarões, não sei o quê, aí botaram o Siqueira e eu achei legal que ficou. Nossa, e deu certo, né? Tem que ignorar essa pessoa aí, porque deu super certo. E olha, então, muita gente, você falou, você começou como cantora. Eu acho que talvez o pessoal de hoje em dia, mais jovem, te conheça mais como esse lado de atriz, de apresentadora. Óbvio que você teve a participação também no programa da Globo cantando ali, as pessoas puderam conhecer esse seu lado, que na verdade foi onde tudo começou, né? É, foi onde tudo começou, mas realmente as pessoas não sabiam o que eu cantava. Eu cantava, não sabiam o que eu cantava, porque eu resolvi que eu não queria fazer da minha primeira opção ser cantora. Era uma época muito difícil, entendeu? Para a mulher botar guitarra e tocar rock and roll. Eu era uma roqueira. Eu queria pendurar a guitarra no pescoço e sair tocando, entendeu? Eu queria tocar, 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 tocar guitarra. Eu queria tocar guitarra. E aí, eu fiz, se você quer saber, nos anos 70, uns três testes para ser a Kruner, para ser a voz solo, de várias bandas da Tijuca, que era onde tinha a grande concentração, o Erasmo, Jorge Benjó, Tim Maia, a gente vê a geração depois. Então, tinham muitas bandas. Em todas, eu passei e tive que escutar o seguinte. A gente adorou você. Você é performática, você canta bem, você toca guitarra legal, mas você é mulher. Não tem mulher tocando guitarra, Fafi. Aí, eu falava quem? Quem que eu falava? Eu falei, quem sim, tem a Rita Lee. Aí, mandaram a Rita Lee embora do da banda. Era do meu canto? Era do Tifú? A maior cantora de rock do Brasil, da Latina, assim, respeitada do planeta inteiro, foi mandada embora da banda dela, porque que eu... Aí, cara, eu fui me desencantando, desencantando, mas fiz muito festival, fiz festival da Globo, novinha, tem vezes quando eles soltam isso, cantando, fiz muita coisa cantando, gravei com muita gente, gravei música minha com a Joana, com o Sandy Júnior, com o Xuxa, com o Alcione, com o... Que demais, né? Eu não sabia desse tema de compositora. Muito bacana. E, olha, tudo isso que a gente está falando tem a ver com a sua primeira recordação que você separou aí para a gente, o primeiro objeto que você guarda e não joga fora de jeito nenhum. Eu queria que você mostrasse para a gente. Olha, essa garrafa aqui, temática, essa garrafa temática. Olha lá, que metade. É uma garrafa do Rock in Rio 2011. 2011 foi um ano muito maneiro para mim, porque foi o ano que eu fiz um dos maiores musicais brasileiros chamado as Bruxas de Steel Week. Para você ter ideia, eram 70 pessoas em cena, porque as meninas voavam até... Não voava só naquele... Esse voo de teatro pendurado, não. Elas voavam, era uma máquina que rodava elas para o teatro, elas iam lá em cima e voltavam. Era muito assim, muitos fogos. Aí tinha uns 10 bombeiros. Era uma merda da merda da merda. E aí teve o Rock in Rio nessa época, e o pessoal jovem, o pessoal jovem do eleito. Ah, vamos para o Rock in Rio. A peça era aqui em São Paulo, tá, gente? Aí o Rock in Rio, vamos para o Rock in Rio. Aí eu falei, ah, eu também vou, imagina, eu, nove anos atrás. Por quê? É, achei que ia para o Rock in Rio. Comprei o ingresso para o Rock in Rio. Cara, eu fazia seis sessões. Era uma peça que durava três horas. E eu comecei a gravar a Dersi. Dersi, a minissérie da Dersi. Eu falei, eu não vou aguentar. Aí eu peguei, dei para o meu amigo. Dei para um amigo, ele foi. Já tudo pago, até, tudo ele foi. Ele adorou, ele foi. E aí ele falou, cara, me agradeceu depois, chorando, falou assim, mas eu trouxe um presente para você. Eu trouxe um possível. Então, você não foi? Tem mil, fizeram mil dessas. Tem mil garrafas dessas só. Muitas garrafas. Uma garrafa de água, não é mesmo? Uma garrafa de água, uma garrafa de água, que eu uso quando eu vou fazer ginástica, quando eu vou pagar de mil, eu boto nela. Boto aqui a mim. E aí você guarda uma garrafa do Rock in Rio de um show que nunca foi. Um show que eu nunca fui. Um show que eu nunca fui. Não se desfaz dela, né? E tem carinho. Não se desfaz dela. Foi 2011, 2011, isso. Muito bacana, Fabi. Muito bacana. O que mais você separou para a gente aí de objetos seus de recordação? Esse é o que você achava. Olha, aqui é a música. Quer ver? É muito maneiro isso. Você abre. E ele dá uma reboladinha. Que graça. Ele faz o jeitinho que ele andava. Que lindo. Essa caixa. É muito linda essa caixa. Você falou que tinha uma coleção, né? Só sobrou ela. Eu tenho algumas ainda. Tenho algumas ainda. E são caixas diferentes. Não são caixas... É, se abre, tem a bailarina, não. São caixas mais bonitas. São mais bonitas. E essa aqui foi especial. Foi especial porque foi o André Júnior que era meu... Era um ator que fazia Meu Filho numa novela chamada Zazá. Que foi uma novela... Teve tanto sucesso que ela teve que ser... Prorrogada. Prolongada. Prolongada, é. Ela teve que ser prolongada. Ela durou um ano no ar. Um ano no ar. E fazia, ó... Era Fernanda Montenegro. Você vê, ó... Era esse... Que era Rita Lee que cantava. Era um luxo, gente. A Fernanda Montenegro tinha sete filhos. Os sete filhos eram... O Céssio Tirê, a Fafi, o Antônio Calone, a Júlia Lemert, o Alexandre Borges, a Vanessa Lloyd e a Raquel Ipan. Nós éramos sete. Tipo uma viça rebelde. E a Fernanda, ela era a filha legítima de Santos Dumont. Ela é a filha que Santos Dumont teve e que descobriram que ela era a filha de Santos Dumont. Então, ela se chamava Zazá Dumont. E ela inventou um avião. Cara, ela era muito louca. Ela era muito louca. Ela inventou o avião. Foi um grande, um grande, um grande, um grande sucesso. E o menino que fazia meu filho, foi a primeira vez que eu senti realmente essa coisa maternal. Ele me deu essa caixa de música porque ele sabia que eu gostava de caixa de música. E no dia do meu aniversário, todo mundo me deu um presente normal, né? CD, ganhei livro, ganhei e-charp, ganhei blusa. Porra, o garoto veio com a caixa de música do shopping, que é linda. Então, essa eu vou levar comigo para o túmulo, sabe? Eu gosto de brinquedo, sabe, Lu? Você vê tudo o meu brinquedo. Eu gosto de brinquedo. Na minha casa tem brinquedo. Eu tenho um telefone que eu comprei. Um para mim e um para o Jorge Fernando. Que é um Elvis Presley. Acho que está até aqui. Até aqui. Isso aqui é um telefone. Isso aqui é um telefone. Alô, como vai? Eu gosto de brinquedos. Que bacana. Funciona ainda o Elvis? Funciona. Funciona. Só que é o seguinte, é um esporro. Porque na hora que toca, ele dança. Ai, que demais. Ele vai estar assim. A voz do Elvis. Então, ele está rodando para cá dançando. E aí, é muito alto. Eixo do saco. Você vê que agora ninguém usa mais telefone de casa, né? Porque tudo que eu estou te mostrando é muito antigo. Sim. A faixinha de música é de 1996. É 1996. Ele falou que era seu filho na novela. Filhos você, na vida real, não tem, né? Não teve filhos. Nunca pensei em ter. Nunca pensei em ter. Eu tenho até nervoso, eu acho. Porque eu ia ser uma péssima mãe. Eu acho que eu não ia dar espaço para criança. Eu acho que eu ia ser, porque a minha mãe era assim. A minha mãe, eu fui atravessar uma rua sozinha quando eu tinha 15 anos de idade. Eu era bem presa. Porque eu fugia, por isso que eu fugia muito para a rua. Então, assim, eu nunca pensei em ter filho. E a coisa foi passando, foi passando, foi passando. E foi embora. E aí não veio mais. Agora também não veio mais. Tudo bem, né? Tudo bem. Me diz uma coisa. Você já falou, então, do seu lado cantora, roqueira. Do seu lado compositora. Do seu lado atriz. Você tem uma preferência por algum deles? O que você gosta mais de fazer? O que você fica mais à vontade fazendo? Pela primeira vez eu vou responder essa pergunta depois de passar 40 dias dentro deste apartamento trancafiado. Eu sempre falei assim. O meu link maior com Deus era a música. Eu me sentia um Deus fazendo música. Só que eu vou ser sincera. Eu tinha uma decepção tão grande, tão grande com música que se eu tiver que fazer uma música, você vai me encomendar uma música, eu vou fazer. Agora, eu sentar para compor uma música, eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais inspiração, vontade. Eu acho que a gente está atravessando um problema com música muito sério, sabe? Eu acho que as músicas estão muito chatas. Eu acho que as músicas estão muito pobres. Estão muito sofridas. É, estão muito pobres. Estão muito o quê? Sofridas. Estou falando do sertanejo, né? Não, não, não. Não é isso, não. Eu gosto do sertanejo. Tem um sertanejo que eu adoro. Quer dizer, os clássicos. Eu adoro os clássicos. Eu adoro. Eu adoro o sertanejo. Eu adoro sertanejo e sertanejo. Quando fica com aquela sanfona, fiferim, 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 eu não gosto. Entendeu? Eu não gosto. Mas, quando eu digo que deixei de amar, eu gosto dessas coisas. Eu gosto desses troços. Eu adoro. Estão de sertanejo. A gente acaba anunciando. Eu adoro. Mas, a gente acaba com o quê, então? Cara, eu escuto umas coisas que eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha. Eu acho sempre que é uma paródia pornográfica. As primeiras coisas que eu vi. Eu tenho vergonha de cantá-las. De cantá-las. É funk? É funk, hip-hop. E acho que tem uns sambas agora, que fica uma chacoalhação chatinha. Eu fui lá em cima a falar com o porteiro e ele deixou eu entrar para dizer que te amo. E eu acho isso chato pra caramba, sabe? E aí, eu... Aí, eu... Muito tempo... No outro dia, eu fiz uma canção no outro dia. Porque há muito tempo que eu não fazia, eu fiz uma canção em homenagem a uma pessoa da minha vida, hoje em dia. E aí, ficou bonito, mas eu não tenho vontade de fazer, não. Então, assim, eu descobri, sabe? Mais que qualquer coisa, eu sou viciada em palco. Eu gosto de palco. Eu estou dizendo pra você, eu queria pendurar a guitarra no teu escoço e sair cantando, sabe? Às vezes, meu pai falava assim, escuta, mas esse show deu quanto? Eu digo, ah, não sei, pai. Eu não queria nem saber. Eu queria cantar, entendeu? Foi o meu pai que falou, olha, você quer cantar? Então, faz disso. Porque era um hobby. Pra mim, era um hobby. Eu não queria ser artista de... Ser artista. Assim, eu não pensava em fama, nem em criança, nem nada. Eu pensava em cantar, cara. Eu queria pendurar a porta da guitarra no teu escoço e cantar. Cantar, cantar, cantar. E aí, eu percebi que eu gostava de palco. Eu gosto de palco. Então, eu acho que, na boa, quando eu faço, e graças a Deus tenho feito muitos musicais em que eu posso cantar, eu posso fazer um drama e posso fazer uma comédia o tempo todo, quase. Sim. Sabe? O tempo todo, quase, fazendo comédia. Eu gosto desses... Gosto muito de... Então, assim, quando eu estou podendo fazer isso, esse é o favorito. Esse é o trabalho favorito. Palco, cantando, musical, favorito. Mas gosto de fazer outras coisas também. Eu não gosto de apresentar. eu não gosto de apresentar. É, eu acho chato. Você tem papéis, assim, são icônicos, né? Realmente, que a gente pensa na pessoa, a gente pensa na figura original e relaciona imediatamente com você, personagem. E eu estou falando, por exemplo, do Roberto Carlos, eu estou falando da Dersi Gonçalves, eu estou falando do... Que, aliás, tem a ver com o seu próximo objeto que você já tinha me mostrado. É. O Elias. Então, a gente vê essas pessoas, a gente lembra imediatamente de você. Que coisa maravilhosa, né? Essa sua capacidade de imitar mesmo esses personagens e figuras tão distintas uma da outra. Esse é um lado bem inspiração, sabe, Lu? É uma coisa de inspiração mesmo. Porque eu até dei uma parada com a coisa do imitar. Eu parei. Teve uma época que eu enchi o saco e falei, não quero mais imitar ninguém. Quer dizer, imitar assim, de trabalhar, porque é um trabalho sério. Eu estava conversando com o Bocavalcante, a gente fez um programa agora, o último Altas Horas, a gente fez junto. Aham. A galera da nova escolinha com a antiga escolinha. E aí, eu estava conversando com ele essa coisa da imitação, porque ele fez uma imitação da Regina Duarte agora. Ele tem um programa de show que ele imita, né? E ele faz e ele fala, porra, mas eu preciso de caracterização. Foi eu também, cara. Eu não consigo fazer o que esses meninos fazem de voz. Eu não faço a voz do Roberto, cara. Eu faço o Roberto, cara. Eu não faço a dele. Eu faço a dele sim. Aí eu dei uma parada porque me dava muito trabalho. Eu queria fazer uma Anitta. Eu ia fazer uma Anitta e um Elvis Presley. Que óbvio! Pode ser até que eu faça. Pode ser até que eu faça. A Anitta e o Elvis Presley. Tomara! Então, assim, eu gosto muito disso também. Eu acho que o que mais me satisfaz mesmo é a comédia mesmo. É a comédia. É a tua cara. É a tua cara. E eu queria que você mostrasse, então, pra gente esse objeto, esse último objeto que você separou pra nos mostrar, então. Tá. Ó. É um boné. É um boné grande porque é... Foi o último boné da última temporada que o Ronald Golias fez na Praça Nossa. É um boné que ele usava. Ok. Ele usava. e a mulher dele, a viúva dele, a viúva dele foi fazer, foi assistir um show meu com a filha, a Paula, e falou, Fafi, eu trouxe... A gente não sabia o que a gente ia fazer, como a gente tem vários. Esse aqui foi o que ele usou esse ano inteiro. lá na Praça Nossa. Que legal. Com o Bruno Golias. Aí eu guardo como se fosse, assim, o Oscar, né? O Oscar. O presente que a viúva e a filha, então, que deram pra você, né? Exatamente. Foi o último boné que ele usou na última... na última temporada que ele fez. Oh, querida, mãe! Esculpa, querida! Ó! Fala pra mãe que eu sou aqui na lua... na lua... Luciana! 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 E eu... fazendo uma homenagem aqui pro meu pai, Ronaldo de golejo. É isso, gente. Ó! Fica em casa, hein? Se tranca, rapaz. Esse vírus é um vírus muito ruim. Tchau! Maravilhosa! Que saudade, né? Ele era fenomenal, né, Fafi? E que triste que acho que muita gente dessa nova geração não conhece, né? Não, ele é um chapa, né? Ele realmente é do chapa brasileiro. Muita gente fala assim, ah, porque o Chico... Eu digo, não, não, gente. Olha só. O Chico é outra história. O Chico é único, o Chico Anís. O Chico Anís é único, né? É um... É um ET. É aquele tipo ET, Ivete Sangalo, todo mundo. Muitos personagens, né? Centenas, né? Parece. É. É o ator que mais personagens tem no planeta. E... De sucesso. Personagem de sucesso. Então, assim, o Goliath, ele não tinha muitos personagens. Ele tinha dois ou três, como o Chaplin. E o barato dele é exatamente assim, essa coisa chapriniana de movimentos, né? E aí, muita gente, mas muita gente, muita gente, muita gente. Eu já vi muito o seguinte, duas gerações, às vezes até três, tá? Às vezes até três gerações, que foram me ver, por exemplo, num lindo show que eu fiz agora com o Maurício de Souza, ano passado, foi com a turma da Mônica, né? Eu fazia... O Maurício de Souza me convidou pra fazer uma avó, que é a avó do sítio, que nunca tinha sido saída do papel. Então, eu fui lá e fiz a avó. Tinha horas que as crianças riam muito e que o diretor falasse assim, Fafi, você tá cara do Golias. Aí eu falava, não, cara, eu não tô imitando o Golias, eu sou o Golias, entendeu? E as crianças falavam, o Golias e as crianças falavam, mas você não lembra, mais adultos, crianças dão assim, meninos de 15, 16 anos, aí falava, mãe, eu não sei se essa mulher parece com Golias ou não, mas ela é muito engraçada quando ela faz isso. Então, assim, é uma coisa já dele mesmo, eu faço sem querer. Sim, eu faço sem querer. Por admiração, né? Bom, pra gente encerrar, falamos bastante de passado, muito bom conhecer parte da sua história, de coisas que são importantes pra você, de uma trajetória tão rica que você tem. E futuro? Você tá, estamos todos aí incubando coisas nessa quarentena, você quer sair e fazer o quê profissionalmente? Eu vou sair e já vou fazer. Eu ia fazer e a gente não cancelou. Foi adiado por conta disso. Eu vou fazer um filme na Rede Brasil com o Ronaldo Janekini e a Drica Moraes e vou fazer a nova temporada do Cilada do Bruno Bazeu. Eu vou ser a mãe dele. Ele agora vai ter o A Mãe. E... É legal, né? E aí, assim, estamos editando também um filme que já fizemos mas que esse ano ele vai ser editado que é... E vamos fazer o lançamento, nos comprometemos de fazer o lançamento. É um filme com a Cacau Protássio e o Rafael Portugal. Esse maluco agora no... Agora no... Eu faço a mãe dele. A mãe dele. E... Adoro. Adoro ser mãe desses estandaps todos. É uma dona, né? E tem esse outro filme que vai ser lançado também que é com a Mariana Xavier com a... O outro estandap também de sucesso pra caramba, meu Deus. O Rafael Cortez. Aham. O Rafael Cortez. É. O Rafael Cortez, Teconeciã, enfim. E... Olha, eu não estou incubando nada aqui, não. O que está me... me guiando um pouco pra eu fazer alguma... Como eu já... Graças a Deus. Graças a Deus. Já tenho todas essas coisas programadas para fazer... É... Eu estou... Eu estou olhando um pouquinho esse lado musical. De... Sei lá. Eu estou vendo as pessoas... Eu sou muito... Eu sou muito rígida com música, sabe? Tudo tem que ser muito perfeito, muito legal. Olha, eu tenho visto as pessoas pegarem o violão e começarem a tocar, falar, falar, falar. Olha, quer saber? Eu vou fazer. Inclusive, vou fazer uma... Semana que vem. Fazer uma live com a Sandra de Sá. Aí vamos tocar os violões. Que máximo! Nossa! Espero ansiosa por tudo isso aí. Bastante coisa acontecendo. Que bom! Fico feliz. Bom pra todos nós que vamos ter o prazer de ver o seu talento, Fafi. Obrigada por participar do Fundo do Baú. Que alegria ter você aqui comigo, mostrando a sua história, a sua vida. Espero poder te encontrar pessoalmente logo pra gente poder se abraçar e comemorar a vida. Obrigada. Obrigada você. e eu mesmo pra você e do seu público, viu? Beijo! Beijo! Fica em casa! Fica em casa! Gente, então é isso. Que delícia, Fafi Siqueira, aqui no Fundo do Baú. E esse foi só o primeiro programa dessa temporada em casa. Temporada na quarentena. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos, super importante pra mais gente conhecer o canal. E se por um acaso você caiu aqui de paraquedas, se inscreve, vai, o canal tá fazendo três anos, merece esse presente. Beijo! Até o próximo Fundo do Baú. Tchau! Obrigado.